E aí galera, beleza? Iniciando aqui mais um teste de câmera, aquele teste hardcore de câmera que eu faço sempre aqui no canal, aquele quadro que vocês gostam tanto. Desta vez pessoal, estou aqui com o Mi Mix 2 e muita gente está na dúvida, será que a câmera melhorou? Porque como vocês sabem, a primeira geração era um smartphone bem bacana, bem atraente, mas no quesito câmera, meu amigo, era uma bosta, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. E aí todo mundo estava se perguntando, será que a câmera melhorou na segunda geração? Bom, e o que eu posso perceber aqui é que houve sim uma melhora, uma melhora significativa, mas não uma melhora drástica. Todo mundo achando que a Xiaomi iria colocar um conjunto de câmera dupla no Xiaomi Mi Mix para capturar aquelas fotos no modo retrato com o efeito de profundidade de campo, mas não, ela colocou só uma câmera. E estou iniciando aqui a gravação através da câmera frontal, provavelmente Full HD a 30 fps, porque na câmera frontal, quando você acessa as configurações, você só tem ali a opção da qualidade de imagem, alta, baixa ou normal. Aí quando você muda para a câmera frontal, aí que você encontra as resoluções disponíveis, HD, Full HD e 4K. Não lembro agora, mas eu acho que nem existe a opção Full HD a 60 fps. Mas enfim, o que eu quero saber aqui é sobre a estabilidade de captação de áudio. Pelo que eu estou vendo aqui, a captação de áudio dela é bem bacana, porque eu fiz um teste ali rapidinho antes de iniciar essa gravação. Mas vocês vão chegar aí a qualidade da imagem. Vou pegar agora minha bike e dar uma andadinha até ali e chegar mais à frente. Eu vou mudar para a câmera principal para a gente também saber sobre a estabilidade de vídeo. Eu acho que a gente não pode esperar nada além do que a gente já viu no Mi 6 não, né? Como o sol está aqui para trás, né? Está um pouquinho escuro agora. Poxa, eu vou ter que vir para cá, né pessoal? Vou ter que vir de lá para cá. Enfim, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia aí. Vamos lá. Deixa eu montar na minha bike e já iniciando aqui. Eu vou colocar a câmera aqui um pouquinho agora, porque aí já fica um pouquinho claro. Se eu colocar para cá, fica muito escuro. E aí, vocês já vão julgando a estabilidade de vídeo desse smartphone, olha só. De bike, experimentando a captação de áudio e a estabilidade de vídeo. Lembrando que eu estou colocando aqui, foi preciso colocar num pau de selfie, porque senão a imagem fica muito próxima de mim. E ficaria mais ou menos assim, ó, se eu não estivesse usando um pau de selfie. Então, foi preciso colocar um pau de selfie para a imagem ficar um pouquinho distante. Eu vou mudar agora para a câmera principal. Pois bem, pessoal, agora iniciando a gravação através da câmera principal. Estou gravando em Full HD, a 30 fps provavelmente, porque nas configurações de câmera, você não encontra a definição de 30 fps ou 60 fps. Você só encontra lá a resolução SD, HD, Full HD ou 4K. Somente isso. Eu acho que não tem nenhuma configuração com relação a ativar ou desativar estabilidade de vídeo. Eu não sei exatamente o que significa anti-branding. Alguma coisa assim. Vou colocar na descrição assim um nome específico, porque eu não lembro agora. Eu não sei se isso está relacionado à estabilidade de vídeo. Mas, enfim. Outra coisa que eu percebi também com relação à câmera do Mi Mix 2, né? Porque ele tem uma tela de aspecto 18x9, não é isso? E você tem lá também as opções de definir o aspecto 4x3, 16x9 ou 18x9. 18x9 fica... A câmera toma toda a tela, toda a proporção da tela do smartphone. Em compensação, a imagem fica um pouquinho mais próxima de você. Principalmente quando, no caso agora, está essa proporção, né? Eu coloquei 16x9 e não está tão distante também. E não está muito afastado. Então, dependendo do aspecto que você escolher nas configurações de câmera, é que a imagem vai ser definida aí. Pois bem, agora vamos experimentar a estabilidade de vídeo através da câmera principal do Mi Mix 2. Vou montar agora a minha bike. Eu acho que desse lado aí está um pouquinho mais escuro, mas dá para vocês terem ideia com relação à estabilidade de captação de áudio, não é mesmo? Pois bem, e agora vocês já vão julgando aí a captação de áudio, de estabilidade de vídeo do Mi Mix 2. Muita gente querendo saber o que é que poderia se esperar da câmera da segunda geração desse smartphone. O que eu gostei nele até agora, principalmente, foi por ele ser um pouco mais compacto. A questão de consumo de bateria eu ainda não sei muito, não posso falar muito, porque ainda estou testando ele. Mas, enfim, é isso. No final do vídeo, pessoal, vou deixar algumas fotos aí, algumas fotos que eu capturei nesse mesmo trecho aqui que eu percorri, que eu vim aqui, de lá, de casa, percorri muitos lugares e passei alguns lugares que tinham algumas flores. Aí eu capturei algumas fotos para vocês terem ideia do que esperar da câmera do Mi Mix 2. Então, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Aguardem o vídeo contando a minha primeira semana de uso com o Mi Mix 2. E quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima!